O Sr. Deputado não aparece nas comissões O Sr. Deputado falta aos trabalhos parlamentares O bloco fez várias intervenções Seu deputado André Ventura não lhe fez nenhuma Sabe porquê? Faltou Você deputado André Ventura não lhe fez nenhuma Sabe porquê? Faltou Seu deputado André Ventura não lhe fez nenhuma Sabe porquê? Faltou É uma opção O seu deputado privilegia o seu óbito de youtuber Em vez do seu trabalho com parlamentar Seu deputado não aparece nas comissões Seu deputado faltam os trabalhos parlamentares Não é só na comissão de saúde É em Bahia Seu deputado não aparece nas comissões Seu deputado faltam os trabalhos parlamentares Não é propriamente defeito É feitio É trabalhar para a consultora fiscal Ou fazer parceiros, não sei Sei que não estava lá Não estava lá Não é só a soundbite para as 20 mil Quantas falsas que tem nas redes sociais A diretora-geral da saúde percebe no parlamento O bloco fez várias intervenções Seu deputado André Ventura não lhe fez nenhuma Sabe porquê? Faltou Seu deputado André Ventura não lhe fez nenhuma Sabe porquê? Faltou Seu deputado André Ventura não lhe fez nenhuma Sabe porquê? Faltou Sei que não estava lá Sei que não estava lá Seu deputado André Ventura não lhe fez nenhuma interpelação Faltou Obrigado 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 Obrigado